Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje eu vou mostrar os três modelos que a gente tem na CO2 Brasil Essa de cima aqui é a caçadora Caçadora, ela tem o frame de 29cm Utiliza o pistol grip estilo 1911, todo em alumínio Tala em ABS Trilhos de 20mm Nesse caso aqui eu coloquei uma válvula reguladora com cilindro de 350cc Nessa configuração aqui em Z é muito boa para fazer tiros de precisão Cano nesse caso aqui é um cano de 5.5 de 24 polegadas Tem um handguard chinês Muito precisa essa arma, essa arma está muito precisa Ela tem regulagem de potência, ela tem martelo 2 estágio Top essa arma aqui, amo demais essa arma Ficou muito bonita essa arma daqui E ela é bem completa, bem sossegada Tanto é que estou fazendo tiros com mira aberta com ela É uma das armas mais tops que eu tenho hoje Não fica barato de montar uma arma dessa, mas é show de bola Ela também serve o cano 6.35 e pega todos os canos Do 4.5 até o 6.35 ela pega todos os comprimentos de cano E pega todos os calibres de 4.5, 5.5 e 6.35 Essa aqui debaixo do meio é uma Tiger Ela também tem o frame da caçadora Porém o pistol grip é em ABS Telha em ABS também Ela também tem ajuste de potência Também tem martelo 2 estágio E coloquei aqui nesse caso um cilindro de 500cc Essa válvula é uma válvula de alto fluxo para calibres 9mm Essa aqui está no calibre 9mm Também posso utilizar o calibre 7.62 Esse cano é um 9mm de 18 polegadas Esse aqui é um handguard em alumínio Comprado no AliExpress Faz tempo que eu comprei E eu não coloquei supressor sobre cano Então ele não está com supressor sobre cano Ele está com supressor de ponta de cano Específico para o 9mm E eu posso utilizar aqui também o 7.62 Posso colocar também um cano aqui de 12 polegadas Posso colocar o cano de 24 polegadas Não tem problema algum Muito fácil configurar essa arma Essa arma é a Tiger E aqui embaixo nós temos a Elite Essa Elite aqui está montada com cilindro nacional Válvula de alto fluxo É uma arma de desenho bem limpo Bem limpo mesmo, bem clean Vamos dizer assim Trilho de 11mm Regulagem de potência Martelo 2 estágio Eu inverti aqui o puxador Caso eu queira fazer mais força assim Entendeu? Então ficou show de bola também Matelo 2 estágio Esse pistol grip aqui tem um guarda-mato mais resistente Ou seja, mais grosso E esse aqui é um cano de 24 polegadas 9mm Supressor sobre cano Todas essas armas são intercambiáveis Ou seja, eu posso colocar esse cilindro aqui Posso colocar esse cano aqui Posso tirar daqui e colocar para cá Vamos fazer isso? Essa arma aqui Ela está sem a mola aqui Que é para dar mais força Tá bom? Então está sem a mola aqui Ela está vazio É assim mesmo Vou retirar aqui esse cano de 9mm Vou deixar aqui só para vocês verem Essa aqui já está ajustada para máxima potência Essa válvula eu trabalhei para máxima potência também Eu tirei a mola e a porca lá de trás Está aqui Então uma elite de alta potência E aqui está a Tiger Vou colocar aqui mais aqui Como vocês podem ver Todas as armas são intercambiáveis Todas as armas têm o mesmo princípio de funcionamento E varia mais é do gosto e preço A Tiger e a caçadora dão muito mais trabalho para fazer do que uma elite Tá bom? Poderia fazer a mesma coisa aqui Jogar isso aqui para a caçadora com facilidade Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como é fácil mudar Bom, são calibres diferentes Por ser calibre diferente Você precisa trocar o bridge Bridge sai Tira essa aqui Uma bucha chinesa Puxou Saiu o bridge aqui, ok? Vamos passar a caçadora para 9mm Ok, ó Tira aqui Vou usar esse bridge Na caçadora Bom, tem aqui uma caçadora 9mm, tá? E agora vamos deixar a Tiger Eu poderia fazer isso também na Elite, tá bom? Mas vamos deixar isso aqui na Tiger Para ficar mais fácil aqui Bucha chinesa, pessoal Coloca-se aqui a bucha chinesa Uma bucha chinesa aqui E posso colocar aqui o cilindro E a válvula chinesa, tá? Ixi, não vai dar para girar aqui por causa da Peço desculpa que não vai dar para girar aqui por causa da luneta, tá bom? Mas é só tirar a luneta que o cilindro vai arroscar aqui tranquilamente Então é isso daí As armas, elas são todas intercambiáveis Ou seja, o que muda mais é frame, pistol grip, frame, pistol grip, frame, pistol grip O restante das peças são todas iguais Então funciona igual Qual que eu gosto mais? Sinceramente eu não sei responder Porque eu gosto de todas Cada uma é feita para um estilo, né? De pessoa Eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma arma Então eu gosto das três Tenho as três Pronto, acabou Assim eu não fico na dúvida Beleza? Muito obrigado e até a próxima Música 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 Música